Oi amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você que não é inscrito, já se inscreva, deixa seu like e seu comentário Porque é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do nosso vídeo Amores, ignorem a bagunça, o barulho, ignorem isso aqui Mas eu saí do serviço e vim direto pra cá, a gente tá aqui, acabando de chegar aqui no Atacadão A minha sogra tinha que vir fazer umas compras aqui, aí a gente acabou aproveitando a carona dela E a gente veio pra terminar de comprar umas coisinhas pra gente repor as compras do mês lá de casa E nós acabamos de chegar aqui, e eu vou tá virando a câmera pra mostrar pra vocês tudo que a gente pegou, tudo que a gente vai pegar Como eu falei pra vocês, é algumas coisinhas só pra repor as coisas lá de casa mesmo E hoje é meu aniversário, estou completando mais um ano de vida E a gente vai tá saindo daqui, a gente vai tá passando lá em outro mercado pra comprar uma torta Ou um bolinho pra gente cantar parabéns pra mim Me desejem feliz aniversário E a gente vai comprar um bolinho E tudo que eu comprar aqui, gente, vou tá mostrando pra vocês o que a gente for comprar Como eu falei pra vocês, não é muita coisa, algumas coisinhas que tá faltando já lá em casa E só o Pedro que veio comigo, ó, ele tá ali O Bender só ficou lá em casa com o meu cunhado E a gente tá aqui, vamos entrar lá agora Não vou gravar muito pra vocês, só vou mostrar pra vocês o básico mesmo Vem, amor Então vou mostrar pra vocês mesmo o que a gente vai pegar ali E a hora que a gente for lá no mercado comprar torta ou bolo, eu vou tá mostrando pra vocês Tá? Olha a larinha suca Gente, já pegamos algumas coisinhas aqui, ó Vou mostrar pra vocês A gente pegou uma cartela de ovo que tava R$22 Pegamos dois pacotes de bolacha de sal De óleo de sal pra poder complementar Duas de maria Como eu falei pra vocês, a gente tá comprando mais assim Peguei bastante suco, ó Peguei nesse pódio aqui Tava R$19 E peguei mais três massas de bolo Pra mim tá fazendo que os meninos gostam, né? Vem casa que os meninos gostam E peguei, gente, essas misturas aqui, ó Ó, peguei linguiça toscana A gente pegou duas linguiça toscana Peguei uma linguiça calabresa, ó Pra tá colocando no feijão E mais essa linguiça aqui Duas dessa Dessa daqui que tá na... Ó, tá R$12,10 Achei bem barato, ó Peguei duas dessa Essa daqui tá R$12,00 Com a linguiça Aí, por enquanto, a gente pegou só essas coisinhas aqui mesmo Agora a gente vai dar mais uma olhadinha aqui E ver o que mais que a gente vai tá pegando Gente, acabamos de chegar aqui em casa E, ó, lá no mercado eu peguei essa torta aqui, ó Que ela é de brigadeiro, ó Ela tava R$40,22 Porém, ela estava com 50% de desconto O que que acontece? A data de validade dela é dia 15 do 4 Só que eu... Eu acho que não é isso, né, gente? Porque uma torta dessa Que é R$40,00, tá? 50% Tomara que não esteja estragada, né, gente? Mas como agora já são nove e pouco E a gente não tinha Temos muito tarde E acabamos pegando ela mesmo Mas Eu vou torcer Que ela tá com uma cara muito boa Quer ver, vou abrir pra mostrar pra vocês Tá frio, gente Tô com frio Tô com fome Tão cansada Olha isso, gente Olha como que ela é bonita E aí a gente comprou uma coca de 3 litros E aí a gente tá terminando de... A gente não, né? Na casa do meu marido Meu esposo tá terminando Ele subia a compra E assim que ele subir as coisas E daí eu vou... A gente vai cantar parabéns Pra gente poder comer E aí eu mostro pra vocês daí Parabéns pra você Graças a Deus Querida Muitas felicidades Quantos anos de vida Além de vocês Graças a Deus Muitas felicidades Quantos anos de vida Muitas felicidades Viva! Viva o Pedro! É pique! É pique! É pique! Pessoal, já coloquei as coisas aqui em cima Mas eu já tinha mostrado pra vocês lá no mercado Mas eu vou reforçar aqui Aqui nessa parte aqui, gente A gente pegou mais 4 pacotes de bolacha Peguei mais suco Mais um chocolate Peguei 3 massas de bolo A gente passou no mercado E comprou esse leite, né? Faltou comprar uma caixa ainda Uma cartela de ovos E eu peguei esse desinfetante aqui Que parece que tá derramando Ó, gente Achei bem cheiroso Ele é o quê? Não sei Acho que ele é de pinho Se não me engano Então o que que acontece? Como eu falei pra vocês Era só algumas coisas Para repor, gente Porque, ó Ainda tem aqui, ó Tem mais bolacha Ali tem feijão Tem açúcar Ó, tem bastante coisa aqui E aqui tem um pacote de arroz Fechado ainda E as coisas da geladeira Gente, a gente Gente, a gente já colocou aqui, ó Que são as carnes, né? Meu esposo colocou aqui, ó E graças a Deus Tem bastante coisa aqui Gente, isso daqui É uma carne Que eu tinha deixado fora da sacola E acabou escorrendo Tem que descongelar Pra poder limpar Então, como eu falei pra vocês Oi, amores Já é outro dia, gente E eu vim aqui Falar um pouquinho com vocês É... No vídeo de hoje Como eu mostrei pra vocês Um pouquinho das nossas compras, né? Algumas coisas que tava faltando Pra repor aqui em casa mesmo E também, gente Sobre o meu aniversário A gente tava tão cansado Que a gente só comeu, gente A torta lá, o bolinho E como eu falei pra vocês aí, gente Eu falei errada a data A data de vencimento era dia 21 Mas tava muito bom Tava muito gostoso A gente gostou bastante A gente comeu tudo Foi só terminado que eu tava bem A gente já comeu tudo Pra vocês terem ideia Tanto que tava bom E aí a gente veio pra casa Que a gente ficou lá na minha sogra A gente tomou um banho, gente Todos nós aqui de casa Deitemos e capotamos Porque no outro dia Eu tinha que trabalhar Os meninos tinham que ir pra aula Na verdade, no outro dia Eles não foram Porque essa semana Eu só levei eles um dia Por conta dessas coisas Que tá acontecendo Eu não levei eles essa semana E eles vão estar indo Só semana que vem Com um pouquinho de medo Mas a gente vai estar levando Entregar nas mãos de Deus E o que que acontece Gente, eu vim aqui Falar um pouquinho pra vocês Rapidinho Por favor Sobre o celular Como no vídeo anterior Eu falei pra vocês Que eu ia mandar Arrumar o celular E eu mandei Arrumar o celular Como eu expliquei O rapaz Ele ia parcelar O conserto Que tinha ficado 380 E aí a gente aproveitou E já colocou a película Na tela do celular Então ficou 400 reais Esses 400 reais Ele parcelou pra gente Então não saiu muito pesado Tá? Compensou Super compensou Muita gente falou pra mim Que não compensava Que não valia a pena Aí Aí o que que acontece Gente Eu Como eu arrumei o celular E estou me esforçando Pra trazer vídeo A cada dois dias Então eu trouxe vídeo Há dois dias atrás Amanhã tem que Hoje faz dois dias Que eu postei Amanhã tem que Postar mais um vídeo Então Esse vídeo Que eu vou postar agora Não vai ficar tão longo Vai ser mais um vídeo Das comprinhas A gente contando parabéns E eu falando um pouco Com vocês O próximo vídeo Eu já vou trazer outras coisas Vou fazer uma faxina aqui em casa Muita gente pedindo pra mim Vídeo de faxina Gente Só que Como eu trabalho Que eu já expliquei pra vocês Eu estou fazendo as coisas Aos poucos À noite Então eu cheguei hoje Limpei uma louça Dei uma ajeitada na minha cama Amanhã eu vou fazer um pouquinho Então eu estou fazendo assim Pra não virar um anogê Uma bagunça à casa Por isso que eu não estou conseguindo Trazer o vídeo de faxina O que que acontece Pode ser que um final de semana Um domingo Na segunda Que é a minha folga Eu trago um vídeo de faxina Pra vocês Por enquanto Ainda não vou conseguir trazer Mas eu estou me esforçando Pra trazer vídeo A cada dois dias E outra coisa Que eu quero explicar Pra vocês bem rápido Pra esse vídeo não ficar Tão repetitivo De muita coisa E vocês não conseguirem entender É sobre o que me perguntaram Falaram pra mim Que quando a gente bate Os 100 dólares lá A gente consegue receber Sem estar colocado o PIN Só que bateu os 100 dólares Consegue receber Sem ter recebido a carta O que que acontece Vocês lembram que Até um tempo atrás Eu parei de postar no canal Eu tinha juntado Bastante dinheiro lá Quando eu parei De ficar frequente no canal O dólar que tinha lá Ele foi caindo Ele foi caído Aí eu fiquei um pouco desanimada E aí como eu decidi Voltar com tudo Gravar vídeo Trazer vídeo A cada dois dias Por isso que eu estou postando A cada dois dias Porque eles estão voltando A subir Pra mim conseguir Rapidamente Bater os 100 dólares E conseguir sacar o dinheiro E conseguir Mês a mês Gente Vai ser uma luta Eu creio Que sem a luta A vitória não vem E né Faz muito tempo Eu bati gente Um Ah quando Deixa eu ver Novembro Outubro Gente eu não sei Se foi outubro Ou foi novembro Que a gente fez Um ano de canal E eu com um ano Quando eu completei um ano Eu já tinha conseguido Monetizar o canal Só que eu precisava Juntar os 100 dólares E quando eu bati Eu solicitei a carta Quando eu bati os 10 dólares Lá eu solicitei a carta O que que acontece Gente Já estou desde novembro Mais ou menos Gente Não lembro direito Mas eu vou ver certinho Vou deixar passando aqui Pra vocês Quando eu solicitei A primeira carta Então assim Não supor que for novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril A gente já está em abril Então já tem mais ou menos Em seis meses Que eu estou esperando essa carta Não sei o porquê Que a carta não chegou Não sei gente Tá Então por isso Que eu não consegui sacar ainda Por conta que eu não Bati os 100 dólares ainda Então eu estou me esforçando Pra trazer vídeo Porque nós estamos Crescendo aos poucos Cada vídeo que eu posto Graças a Deus Nós estamos ganhando Dez Quinze inscritos Cada vídeo Gente Então eu peço pra você Que gosta dos meus vídeos Comenta Deixa o like Porque é muito importante Porque assim vai Ir entregando Pra outras pessoas E assim a gente Vai crescendo aos poucos Estamos indo rumo A 3 mil inscritos Graças a Deus Graças a Deus E é isso gente Eu acho que era isso Que eu tinha pra falar Pra vocês Não lembro Ah eu acho que era só isso Pra falar dos dólares Pra falar que estamos crescendo Aos poucos Graças a Deus Sou muito grata A todos vocês Que comentam Pessoas que estão direto Eu estou vendo Todo mundo que está direto aqui Tá E eu acho que é isso gente Se você tiver alguma dúvida Alguma pergunta Pode deixar no comentário Que depois eu vou estar Respondendo vocês E é isso gente Vou estar finalizando o vídeo Por aqui Tá bom E espero que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Me dê os parabéns E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo